Fala nação rubro-negra, mais um vídeo do meio do seu canal, torcendo o Flamengo e o Megão, hein? Venceu o Vasco por 1x0, o Vasco é sempre vencido, meu Megão. É isso aí, vamos ver aí o que a galera da Jovem Pan Esporte está falando sobre o Flamengo, esse Flamengo de Tite bem organizado, será? Será que dá para buscar esse título brasileiro ainda? Então vamos ver aí, assiste esse vídeo completo, lembrando o link na descrição, créditos para eles. Jovem Pan Esportes, vem para mais um vídeo do canal Torcida do Flamengo e no final já sabe a gente dar a nossa velha opinião. E é o Flamengo do Tite galopando, Fausto Favara, galopando o Flamengo do Tite, tem o Red Bull Bragantino também do Flávio Prado, que pode ainda se aproximar desse Botafogo, pode ficar quantos pontos, Flávio? A nove, né? Não, Red Bull não, Red Bull pode ficar sete, pode ficar sete pontos no Botafogo, é esse brasileiro ganhando emoção, essa é a verdade. Agora vamos lá, vamos falar desse Flamengo e Vasco, Piperno, porque foi um excelente jogo, um jogo bom, um jogo com chances de gols para os dois lados, e é o Flamengo do Tite, querendo ou não, chegando a dois jogos com duas vitórias e com partidas convincentes. Claro, o Vasco também teve chances de ganhar hoje, é bom a gente deixar isso claro, mas é um clássico e um Flamengo que agora pega ânimo. Se a gente falava que é um time apático, sem vergonha na cara, realmente foi, eu não mudo de opinião não. Isso é prova de que esse time não queria jogar antes. Agora, pelo jeito o time quer jogar, e o Tite, desde que chegou, Piperno, ele falou, eu quero brigar pelo título brasileiro, eu acredito e eu sonho, e eu passei isso para os jogadores. Ainda dá? Boa noite, dá o quê? Para ser campeão brasileiro. Para com isso aí, vai. Então você desconfia na matemática. Se você está falando que não dá para ser campeão brasileiro, você não conhece a matemática? Mas se você for para confiar na matemática, até o Fortaleza, o Atlético Paranaense, todo mundo tem chance. Matematicamente, todo mundo tem chance. Assim como o Flamengo e o Bragantino, até mais do que o Flamengo, não vamos esquecer isso. Agora, claro, gente, o Tite é muito melhor técnico que o São Paulo. Por mais que a gente pudesse criticá-lo em Copas do Mundo, o Tite tem uma carreira em clubes irrepreensíveis, campeoníssimo de tudo, brasileiro, sul-americano, mundial, Copa do Brasil, estaduais. Então é óbvio que o Flamengo vai jogar muito mais do que jogou com o São Paulo, com o Vitor Pereira, com o seu amado Paulo Souza, porque o Tite é muito melhor do que essa turma toda. E agora o Flamengo vai ser um time consistente, com uma equipe base, para vocês que gostam desse negócio de ficar moldando dos pés à cabeça tudo, ao lateral jogando de ponta, é o centroavante vindo para o Marcarazaga, aquelas coisas, aquelas horas todas que o São Paulo gostava agora, não. Agora vai ter cara de time de futebol, cara de time de futebol. Com o elenco que o Flamengo tem, é óbvio que o Flamengo vai ser muito mais forte. Se o campeonato fosse começar agora, o Flamengo, para mim, seria o franco favorito. Mas como não é isso que acontece, e o Botafogo já tem um monte de pontos na frente, o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Então o Botafogo já é campeão brasileiro? Eu acho que vai ser campeão brasileiro. Bom, eu não acho. Eu não acho que o Botafogo já seja o campeão brasileiro. É o que eu falo sempre, ele está com duas mãos na taça. Só falta levantar. É isso, só falta levantar. Agora, é um time que não está acostumado a ganhar títulos nos últimos anos, é um time que pode começar a sentir a pressão se Flamengo e Red Bull Bragantino começarem a se aproximar. Isso é. E a gente esperava que o Botafogo fosse vencer o Atlético Paranaense. E tudo isso aí que você falou, só vou concordar com uma coisa. Não está acostumado a ganhar títulos porque nos últimos 50 anos só foi campeão uma vez. Não me venha com o Carioquinha. Estou falando de título de verdade. Verdade. O último título de expressão do Botafogo foi em 95. Eu digo, o Botafogo é gigante, o Botafogo tem uma torcida gigante. Agora, sofre pressão. Óbvio que sofre. Filhado. É muito tempo sem um título de expressão. E se o Flamengo, que já é um grande rival, começar a se aproximar, Bragantino também, sem clubismo nenhum. Eu falava até antes. Falava do Palmeiras. Você sabe que eu falava, ó, se o Palmeiras se aproximar, o Botafogo pode sentir a pressão. É óbvio que ele é o super favorito. Mas eu não acho que está decidido ainda não. Olha que coisa maluca. O jogo... Boa tarde, antes de mais nada. O jogo do Botafogo deve ser adiado contra o Fortaleza. O jogo do Fortaleza por causa do problema que teve hoje e tal. Ele não joga. Ele fica esperando. O Red Bull joga com o Atlético Mineiro. Joga daqui a pouco com o Fluminense, joga com o Atlético Mineiro. Se ele ganhar os dois jogos, claro que é difícil. Os dois são embragantes. Mas se ele ganhar, ele fica a quatro pontos do Botafogo. Verdade que o Botafogo vai ter um jogamento. Mas ele fica a quatro pontos. Se o Flamengo ganhar, ele fica a sete. Sem porque o Botafogo não vai jogar. E tem essa aproximação. Não, o Flamengo está agora a dez. É, fica a sete. O Flamengo está a nove. A nove. Vai a seis. Fica a seis. Fica a seis. E o Bragantino a quatro. Aí quando o Botafogo... Mas ele vai jogar em Fortaleza e vai ter que ganhar lá. É, mas ó... Aí a parada é difícil. O Fortaleza enfrenta o Botafogo um dia antes de viajar para a final da Sul-Americana. Tudo bem. Então é uma ótima para o Botafogo. Porque o Fortaleza vai poupar. Tá bom, mas o peso está lá, né, velho? Você estava a catorze, que de repente está a quatro, o outro a seis. Não é? Mesmo que você... Ah, tem um jogo a mais. Um jogo a mais não está ganho. E depois deixa eu ver aqui... Não, mas peraí. Só vai acontecer isso se existir o jogo terça-feira. Se tiver. Não vai ter esse jogo terça-feira. Fortaleza e Botafogo. Mas aí é bom para o Fortaleza, né? Ah, então lógico que o que é. Porque o Fortaleza vai ter o seu time completo. Eu estou falando. Mas o Botafogo, sem jogar, ele vai ver os times se aproximando. Ele vai ter um jogo a mais. Só que o Red Bull vai estar a quatro, o Flamengo a seis. E ele já teve dez, doze, quatorze. Tem os dois lados, né, Flávio? Porque daí você também pode ter a questão de jogar a pressão para o Botafogo. Que vai diminuir a diferença, você pode jogar a pressão para o Botafogo. É isso que eu estou falando. Talvez seja por isso que o Botafogo quer jogar mesmo terça-feira. Gente, e ó... Agora, o futebol é fantástico. Ficou fazendo compilhado há alguns meses atrás. O cara que mais metiu o pau no Flamengo. Mas eu mento. Está enchendo a boca para falar. Mas você acha que eu vou elogiar o Tite na Seleção Brasileira? Olha o jogo. O futebol está mistoso do Flamengo. Olha o jogo do dia. Agora, se ele chega 100% no Flamengo. E eu falei. Diante das opções que tinham no mercado, o Tite era melhor. Mas eu falei que o Tite foi bem no Corinthians. Na Seleção Brasileira eu achei péssimo. Se o cara teve duas Copas do Mundo, saiu numas quartas de final para a Belska, na outra para a Croácia sem jogar bem, eu não vou achar bom. Eu continuo com a mesma opinião do Tite na Seleção Brasileira. Agora, a opinião que eu tenho do Tite no Corinthians é outra. Na Seleção eu não achei que ele foi bem. Não mesmo. E sempre falei aqui, agora, se ele mostrar no Flamengo com o dia a dia, até porque ser melhor que o Sampaoli no Flamengo, é o que eu digo, minha mãe consegue. Agora, vamos ver o que o Tite vai fazer. Sabe qual é o jogo de domingo que vem? Flamengo e Red Bull no Maracanã. Olha isso. Olha esse jogo, cara. Pode estar um a quatro do Botafogo, outras seis do Botafogo. Eles se enfrentam. Aí o Botafogo tem um jogo relativamente fácil, que é contra o Cuiabá. Se bem que o Cuiabá ganha fora de casa, mas aí vamos dizer que o jogo é fácil. Aí eles vão decidir quem vai brigar com o Botafogo. Aqui eles vão decidir. Só não pode empatar. Só não pode ir lá. Aí é legal pro Botafogo. Mas olha só. Olha esse jogo, Domingo. Flamengo e Red Bull no Rio de Janeiro. Esse é o jogo. Não, e ó. Esse jogo de hoje, Fausto, eu vou chamar o Viga já já direto lá do Rio de Janeiro. O Viga tava acompanhando a partida. Mas esse jogo, é o que eu falo. O Tite chega. Ganha fora de casa do Cruzeiro. Aí muita gente diz, ah, Piliado, não dá pra tirar como parâmetro o Cruzeiro. Pra mim dá. Porque o Flamengo era uma várzea defensiva. E agora tá se organizando defensivamente. Hoje, eu já acho... A especialidade é casa, né? Sim, mas hoje também não sofreu gol porque o Rossi agarrou adoidado. Também não foi essa maravilha a defesa do Flamengo hoje. Sorte de campeão. Treinador campeão. Mas você ter um Cruzeiro fora de casa e depois um Clássico contra o Vasco, não é dizer que é um Vasco que tá lutando contra o rebaixamento. É dizer que é um Vasco que tá muito bem nesses últimos jogos. E é um Clássico. Óbvio que dá um arranque aí pra esse Flamengo. Óbvio que dá. E outra coisa, esse Campeonato Brasileiro tá acontecendo algumas coisas bem estranhas. O próprio América Mineiro não era um time olhando o futebol da América pra cair. É maluco. O Vasco tá fazendo jogos pra não cair também. Diferente do Santos. Diferente do próprio Corinthians que não tá jogando absolutamente nada. Não tá correspondendo. Agora, eu não acredito, Piliado, sinceramente, em Botafogo perder esse título. Mas o Botafogo tem que forçar muito, muito, muito pra perder esse título. O Botafogo tá... E outra coisa, foi no melhor momento. Eu não sou favorável a você demitir treinador toda hora, nada disso. Mas nesse momento foi importante o Botafogo ter desfeito o trato com o antigo treinador. E seguido como tá. Porque o Botafogo deu uma respirada, né? E vai continuar brigando forte pelo título. E eu acho que o Botafogo dessa vez aqui não vai bobear. Agora, tomara que pro bem do Campeonato Brasileiro, tanto o Flamengo quanto o Bragantino, possam levar até a última rodada. Que a gente possa ver a decisão desse título na última rodada. E eu falei isso faz tempo. Eu acredito que o Botafogo vai ser campeão. Eu acredito que o Botafogo vai ser campeão. Mas não com aquela facilidade que todos botavam fé. Acho que vai decidir na última, penúltima rodada o título. Sabe o que é bom o negócio do Flamengo? Sabe o que é bom essa história do Flamengo que tá se reerguendo? Não é pra essa temporada, porque é óbvio que o Campeonato Brasileiro iria ser fantástico pro Flamengo. Mas é bom pra entrar de uma maneira diferente em 2024. Com o time que tem, com os jogadores que tem, com o elenco que tem. Vai reforçar, porque vai abrir o caixa. Vai reforçar. Com o Tite, que é um treinador vitoriosíssimo. Um cara que sabe lidar com um grande elenco. A chance do Flamengo entrar de novo como grande favorito em todos os títulos é imensa. Mas isso não aconteceu porque o Flamengo fez a burrice de mandar embora o Dorival Júnior. Porque eu acho que se não manda o Dorival, ah, sim, sim, não existe. Mas lembra que a ideia deles era o seguinte, o Dorival não batia com o que os caras queriam. Você acha que eles vão ter isso com o Tite? Sinceramente, jogo lindo, jogo espetacular. Não vai. Não vai. Vai ter o individual, uma peça ou outra ali, fazendo a diferença. E vai ser mais organizado. Vai ser mais organizado. Mas não vai fugir muito do que, oh, o Flamengo quer voltar a ter o que o Jorge Jesus tem. Não. Mas o Flamengo quer voltar a ter título. E com o Tite pode ter título. Agora, Rodrigo Viga tá com a gente, né, direto do Rio de Janeiro. Ô, Viga, eu disse que isso dá um ânimo, sim, pro campeonato. Tá? Dá um ânimo. Quando você tem o grande rival do Botafogo, se aproximando do Botafogo com um técnico novo, 100% de aproveitamento, é óbvio que dá uma graça pro futebol, pro campeonato, como dá também o Red Bull Bragantino tá se aproximando. E outra, né, pra complementar em cima do que o Fausto disse, que é um planejamento pro ano que vem, realmente é. O próprio Tite deixou claro, o planejamento dele é entrar na Libertadores. E agora já entrou de vez ali na zona, dificilmente vai sair. Além disso, o Tite, isso é informação, ele tem inclusive no contrato dele, bonificação pro título brasileiro desse ano. Se o Tite for campeão brasileiro desse ano ainda, ele tem uma rechonchuda bonificação pra ganhar dinheiro, muito dinheiro. E ele pediu pra acreditar. Viga, o que falar do jogo de hoje, né, da partida? Porque foi o que eu falei aqui. Eu achei um excelente jogo do Vasco também. É bom deixar claro, o Vasco jogou muito bem o jogo de hoje. Mas acabou cansando, como sempre vem acontecendo com esse time do Vasco, é nos últimos jogos. E o Flamengo aproveitou e sai com a vitória, Rodrigo Viga. Tudo bem, Piliado? Boa noite pra você, pra rapaziada toda na mesa aí. Queria fazer um preâmbulo, um prefácio. Quando eu ouço o Piperno elogiando o Flamengo, eu fico preocupado, rapaz, porque deve ser um agouro danado. Dito isso, viu, Piliado, Flávio, Fausto, amigos, ouvintes, espectadores internacionais da Jovem Pan, parabéns pro futebol. Vimos um jogo de futebol. Eu tinha certeza plena e absoluta que ia ser um clássico diferente daquele do primeiro turno, porque o primeiro turno não teve nem graça. O Flamengo ia escolher de quanto ia ganhar do Vasco da Gama, porque era um Vasco enfraquecido, sem reforços, sem peças, desacreditável. O Flamengo ia de 4 para 40 ganhos, de 5, 6, 7, porque a diferença era muito grande. Hoje, a diferença ainda existe. Só que o Ramon Dias, do lado do Vasco da Gama, conseguiu implementar um estilo de jogo e uma pegada, uma intensidade que faz desse Vasco ser um time competitivo. Eu concordo com você, Piliado, que o Vasco tem um problema clássico, claro, nesse Campeonato Brasileiro. Quando começa a usar o banco de reservas, não só tecnicamente, mas também fisicamente, o que é curioso, o time tem um downgrade, tem uma perda significativa. Já o Flamengo, quando mexe, troca Gabigol e sai o Pedro. Entra o Everton Cebolinha, que, enfim, é de chorar o futebol dele, sai o Bruno Henrique, entra o Luiz Araújo e sai outro jogador. Sai o Arrascaeta e entra o Everton Ribeiro. É claro que o Flamengo, fazendo o feijão com arroz, que o Tite sabe muito bem fazer o carreteiro, já que ele é do sul do país, é um time mais organizado, mais compactado, mas, sincero e honestamente, Piliado, ainda não acho que foi uma atuação convincente, brilhante do Flamengo, embora a vitória mereça aplausos. Do técnico ao ponto esquerdo, do ponto esquerdo ao técnico, porque, em muitas oportunidades, se não fosse o Fabrício Bruno, e, principalmente, se não fosse o Rossi, o jogo poderia ter sido, tranquilamente, um a um, dois a um, a favor do Vasco da Gama. É só ver o scout. O Vasco finalizou mais que o Flamengo, 17 vezes contra 10 do Flamengo, 7 no gol contra 5 do Flamengo. Só que o Flamengo fez valer a sua diferença técnica. Eu não quero colocar água no chupo de ninguém, não quero ser pessimista ou desalimentar esperanças de muita gente. Eu, desde o final do primeiro turno, venho dizendo o Botafogo é o atual campeão brasileiro do ano de 2023. E não vou mexer uma vírgula no que eu estou dizendo. Explico o porquê. A campanha do Botafogo foi excepcional. Foi exuberante. A lá Corinthians, quando foi uma máquina também campeão brasileiro. Então, o Botafogo precisa fazer apenas o beabá. Precisa fazer apenas, novamente, o feijão com arroz. Uma campanha regular no segundo turno para ser campeão. Não vejo o Flamengo com o futebol para alcançar o Botafogo. E também acho que o Bragantino, apesar de ser um time valente, jovem e talvez promissor, também não vejo ainda com peso, com camisa, com estofo, com torcida para chegar ao título brasileiro. Então, se eu tivesse 10 fichas hoje, apostaria 9 no Botafogo e um em outro, que vejo como um azarão. E se alguém quiser apostar 500 pratas comigo aqui, eu sou o Botafogo. Fiquem à vontade. Ah, mas aí também, né, Figa? Apostar qualquer um aposta que vai dar o Botafogo. O senhor deveria apostar. Apostar... Ué, mas calma aí. O senhor deveria apostar que vai dar o Flamengo. Eu não acredito que o Flamengo... Você chegou todo serelepe aqui no estúdio. Eu acredito que hoje o Flamengo possa ser campeão brasileiro. É claro que não. É acreditar... Não é você achar... E ainda vocês vão gastar no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. É outra coisa. É outra coisa. É bom deixar claro. O Botafogo deu muito mole. Em quatro jogos, o Botafogo perdeu três, empatou um, se eu não me engano. E o Flamengo estava aquele pardieiro que estava com o Sampaoli. Má vontade dos jogadores, que eu continuo criticando. Para mim, os jogadores têm que ser muito criticados pelo que eles deixaram de fazer com o Sampaoli. Isso você tem razão. Porque isso também fica muito claro que o Flamengo não quis jogar com o Sampaoli. E aí é sacanagem. E que pode voltar a fazer isso que fizeram a qualquer momento. É, mas com um cheat eu acho que pode ser... Ok. Peraí, peraí, gente. Mas é o que eu falo. Até uma dividida, apelhador. Até uma dividida. Mas é o que eu falo. O Flamengo, ele não... Os jogadores não estavam mostrando vontade de ganhar. O Sampaoli foi horroroso. Foi. Mas é o que eu falo. O Sampaoli também não é essa bosta de treinador tão horroroso como se fosse assim. é pra ser um time tão ruim e tão apático. Mas, pilhador... A apatia, pra mim, não tem explicação. A apatia, pra mim, o jogador deixou de representar o Flamengo pra representar o Sampaoli. Não tem que jogar por treinador. Ô, Vigas, eu sei o que você tá querendo falar. A gente conhece jogador de futebol. A gente conhece jogador de futebol, pilhado. Então é isso que eu tô falando. Porque o cara vai... Tinha uma vontade. Toda vez que entra um treinador e fala hoje você joga, amanhã você não joga, na próxima talvez, e daqui a duas, três rodadas, quem sabe, vai dar M, vai dar excremento. O jogador de futebol é assim. É, mas é isso que eu falo, Vigas. Foi assim no Flamengo o tempo todo. Chegou a hora de mudar. Tanto que quando o Vampeta falou pra mim, ele falou aqui. Ele falou, ó, o Gabigol tá no banco. Espere que daqui a pouco ele pode fazer bico. Aí eu falei, que faça. Porque tem que chegar uma hora que vai ter um treinador que não vai ligar pro bico do Gabigol, que não vai ligar pro bico do Pedro, e que se ficar de bico, tem que reformular. Não tem jeito. Até quando o Flamengo vai ser isso? Não joga, né, biquinho? Pilhador, pra jogar com o Pedro hoje, é melhor jogar com o Gabigol. Vou ser bem sincero. Sim, mas o que é o ambiente? O Tite tem que botar quem ele quiser. Exato. Lógico, ele tem que ter autonomia, tem que ter independência. Agora, pra jogar com o Pedro hoje, o Pedro não é nem sombra, não é nem uma nesga, um naco daquele Pedro que a gente defendeu aqui inúmeras vezes no microfone da Jovem Pan na seleção brasileira. Se é pra jogar com o Pedro, eu prefiro jogar com o Gabigol. Ah, o Gabigol tá brigando com a bola. É verdade. Ah, o Gabigol não faz gols a oito partidas. Tudo isso é verdade. Mas o Gabigol cai na esquerda, cai na direita, recua, morde, reclama, provoca, faz o diabo a quatro. O que o Flamengo hoje com o Pedro em campo, com todo respeito ao Pedro, que foi um cara que eu sempre elujei e defendi muito aqui pela história, até pelo jeito que ele saiu do Flamengo quando era moleque, tinha 13, 14 anos de idade, que achavam que ele era muito grande, mas num briga desengonçado. Mas vamos lá. O Pedro hoje tem agregado, acrescentado muito pouco ao Flamengo. Falei, mas eu tô jogando com menos um com o Pedro. É isso aí, nação rural, mais um vídeo aí do nosso canal. Rio Piperno, hein? Rio Piperno já cravando o Botafogo campeão brasileiro. É certo que são vários pontos de vantagem, nove pontos, mas, cara, nem tudo está terminado. O futebol já vimos de tudo, inclusive o Flamengo em 2009, que saiu da zona de rebaixamento para ser campeão. Vimos o Flamengo aí, dois a um no River Plate, em dois minutos virar a partida. Então, não desacredito nesse Flamengo. É fato. Está muito difícil esse título. Faltam 10 jogos apenas com nove pontos de distância. Mas se o Flamengo fizer o papel dele, o Flamengo certamente vai se aproximar do Botafogo, porque esse Botafogo vai derrapar. Isso é fato. O primeiro turno do Botafogo foi algo esplendoroso. Foi algo, assim, ninguém imaginava, né? Um primeiro turno desse do Botafogo. Então, nesse segundo turno, ele já derrapou e vem derrapando aí, como no último jogo contra o Atlético Paranaense. E vai derrapar ainda mais. Ou seja, o Flamengo fazendo o seu papel, acredito, no título. Mas a intenção é levar o time a Libertadores. O Flamengo aí indo para a fase de grupo da Libertadores. No ano que vem, o Tite trabalhando com esse elenco no início do ano. Vai dar para conquistar várias coisas. Então, é isso aí, nação. Se você gosta do nosso canal, gosta aqui do nosso conteúdo, já sabe, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Saudações, rubro-negras.